Bom senhor, estou aqui no aeroporto de Cusco, a gente vai decolar agora aqui no Barão G58, vamos tentar visitar a região de Espirito Pampa e da suposta região onde algumas pessoas estão dizendo que pode ser Vilcabamba, então vamos lá, vamos lá vamos nós, Vilcabamba, Rotate, vamos decolar então, aqui ela está a 3.000 metros de altura né, então é um pouco mais complicado, vamos puxar o tromposo, e vamos tirar os flaps, tá ok, isso aqui é a cidade de Cusco, então eu vou voltar aqui, a gente está indo para o sul, a gente está indo na direção sul aqui né, eu vou passar ali na região central, aonde o último Inca né, Tupac Amaru, ele foi degolado né, então a rebelião termina em 1572, quando Tupac Amaru então é capturado, quando eles vão atrás dele em Vilcabamba, pegam ele e trazem aqui para Cusco e vamos lá né, eu estou fazendo a volta aqui, para a gente passar no centro de Cusco e Saque Saiuamã, aí depois nós vamos para o Vale Sagrado e vamos subir aquela região toda ali, na tentativa de chegar justamente na região lá de Vilcabamba né, então aqui a gente está vendo aqui Cusco, no aeroporto de Cusco, o centro da cidade é bem ali na frente, eu vou passar a mostrar aqui para vocês rapidamente né, enquanto a gente viaja nesse avião muito legal aqui que é o Barão né, a gente já vê ali à direita, aquela montanha chama Verônica, tem mais de 5 mil metros de altura né, ali fica à direita fica o Vale Sagrado né, esse Vale Sagrado é do Rio Urubamba, então vamos indo aqui, a gente vai passar aqui, a gente vai passar daqui a pouco no centro da cidade, aonde vocês vão ver a praça né, aqui tem o Coricantia, que é a igreja de Santo Domingos né, que é onde foi enterrado até um dos últimos, o irmão Tupac Amaru, chamado Sairi Tupac, todos eles filhos do Manco Capac, então a gente está indo aqui né, o centro da cidade ali, a gente já está, eu estou vendo aqui a plaça central aqui, é essa aqui, tá, onde está a seta ali né, vamos passar bem em cima, aqui à esquerda fixa fica Sá que sai uma mão, ali pra fora fica Chincheros, a cidade já está a 3300 metros de altura, aqui vocês vêem a praça central né, de Cusco tá aqui, ali fica uma catedral muito bonita né, e aqui fica Sá que sai uma mão, bem aqui em cima, mais aqui pra direita aqui né, ali ó, aqui são as ruínas de Sá que saem uma mão, nós vamos agora na direção do Vale Sagrado, o tempo tá razoável, tem algumas nuvens, vamos torcer pra lá, o tempo tá legal pra gente ver né, essa região aqui já tem em torno de 4000 metros de altura né, e estamos indo aí, aqui, eu falei errado pra vocês, isso aqui não é Verônica não, Verônica é mais aqui pra baixo, que é aqui, isso aqui é outro, não sei o nome não, porque aqui fica a cidade de Pisa aqui embaixo, aí tem Urubamba até onde Antaitamba, a gente vai até lá, aqui é Tinteiro, Porói, eu já passei nesse lago aqui, é muito interessante, é bem alto aqui, em torno de 4000 metros de altura, aqui o núcleo de turbulência é grande né, vocês veem eu tô entrando na nuvem aqui, o avião tá bem turbulento, paisagem muito bonita né, o lugar é maravilhoso, Catimayo, bom aqui já vou cortando um pouco no caminho, vamos por aqui que aqui é o Rio Urubamba né, esse vale aqui na frente, eu tô na perpendicular praticamente, então tem uma ribanceira aqui, e nós vamos seguir o Rio Urubamba, é, vamos até passar por Machu Picchu, só pra vocês verem como é que é, eu não vou usar o caminho que o pessoal usava passando por fora de Olanta e Tambo, eu vou entrar por Machu Picchu mesmo, tô nessa região aqui, é uma região de turismo fácil né, é muito bonito, vale a pena, são lugares assim bem exóticos pra gente, é Tinteiro, aí logo depois de Tinteiro tem uma, meio um precipício né, onde você vai pro Rio, aqui é Pisa aqui, em cima de Pisa que tem uma, tem uma ruína, tem uma cidade rica né, toda essa região aqui é, tem cidades desse tipo, eu tenho que aprender a mexer a cabeça devagar, porque quando a gente usa o óculos VR aqui, é, a gente vê com conforto, mas quando você vê aí na tela, parece que vai muito rápido né, de uma imagem pra outra, mas aqui é perfeito, a gente já tá vendo lá embaixo o Vale do Urubamba, como vocês podem ver é uma região bem fértil né, então eles tem muita plantação principalmente de milho né, eles tem milho de tudo que é tamanho e cor que vocês possam imaginar, a gente tá passando pra região uma nublada aqui, mas nós vamos já pelo Vale do Urubamba aqui, todas essas montanhas nevadas elas tem por volta de quatro mil oitocentos metros a linha de neve por aqui, então vocês podem tomar uma ideia que é mais ou menos tudo isso que tem neve é em torno de cinco mil metros de altura, aqui vocês já estão vendo as cidades né, então vamos seguir pelo Vale do Rio e vamos até Olhantaytambo, em Olhantaytambo eu não vou entrar em Olhantaytambo não, que é ali na frente, é, eu vou passar reto pra ir até Machu Picchu, pra vocês terem uma ideia, já há muito tempo né, mas hoje em dia principalmente você chega em Machu Picchu por um, por um trem né, você chega por um trem, um trem moderno né, hoje, se bem que você pode ir no trem de pessoal lá, mas eles hoje em dia eles meio que limitam isso né, então as pessoas vão no trem de turista lá que é caro, mas que garante a entrada lá em Machu Picchu, vamos indo aqui, aqui com os cavalos aqui embaixo, o Flight Simulator eu coloquei ele pra avisar quando tivesse qualquer coisa diferente assim né, pra gente ter uma ideia aqui as montanhas, aqui ó o Verônica, esse aqui na frente, a gente pode ver aqui que tirando o vale né, aqui é uma região praticamente inabitada né, você é muito, a montanha é muito íngreme, o clima é muito frio, é meio árido, então são regiões de pouca habitação né, aqui ó o Alantaitamba né, tá aparecendo, não tenho certeza né, não aparece ali olhando aqui essa ponta aqui, mas eu não me lembro dessas plantações todas aqui não, mas eu acho que é o Alantaitamba aqui ó, a estrada ela vai por dentro aqui e dá essa volta aqui por trás dessa montanha, aonde ela chega ali na frente do rio, é ali que era esse o caminho que os espanhóis, os incas usavam, não existia caminho aqui por dentro aonde a gente tá indo, esse caminho aqui por dentro ele é muito, isso aqui é o Alantaitamba, não tenho certeza não, não deve ser não, porque tá com muita plantação aqui no caminho, essa região é meio, mas eu acho que é sim, porque, deixa eu ver aqui, vamos ver mais na frente, porque dá a volta nessa montanha aqui, eu acredito que ali já era sim, o Machu Picchu fica exatamente aqui ó, nessa curva aqui, a gente vai ver ali na frente, aqui essa montanha que vocês estão vendo à esquerda chama Salcantay, é uma montanha tem 6.200 metros mais ou menos de altura, e é um dos picos mais altos aqui da região, esse Verônica acho que é 5.800, uma coisa assim, ele não chega a 6.000 não, isso aqui tá bem diferente de quando eu fui lá né, tô vendo muita plantação aqui, mudou muito, todo esse caminho aqui era bem selvagem, acho que é aqui ó, não tá aparecendo o Alantaitamba não, o Alantaitamba era ali atrás mesmo, mas aqui é a estrada, tá vendo a quantidade de curvas que ela faz para dar a volta lá, bom, aqui mudou muito né, tá vendo, tem eles, engraçado eles acabaram com a selva toda que tinha aqui, porque esse caminho aqui era uma selva, e o trem passava rente às montanhas né, mas bem visto aqui eles destruíram a selva toda, e isso aqui virou um lugar de plantação. O Alantaitamba não tá errado isso aqui, isso aqui não é o Alantaitamba não, vamos ver ele mais na frente se é, não é não, porque eu tô aqui ó, a Verônica tá aqui do lado, o Alantaitamba é lá onde eu falei, lá atrás, ou será que eu tô confundindo, talvez seja mais longe hein, vamos ver mais pra frente aqui, mas acho que é isso aí, vamos ver, essa montanha aqui na frente é o Solcantai, ali é Machu Picchu mais a frente, quer ver, tudo isso aqui gente, quando eu fui em 1987, era selva fechada, não tinha nada, era tudo selva, hoje tá tudo ocupado e com plantação, eles tiraram completamente o clima do lugar né, olha só que bonito aqui ó, uau hein, que bonito, lindíssimo né, então a gente vem pra aqui pra direita ó, vamos seguir o rio aqui, Urubamba, ali ó, o Zangat, o Zangat não, é o Salcantai, e aqui é Machu Picchu, essa, esse morro aqui embaixo é Machu Picchu, não é? deixa eu ver aqui, eu não tenho, não tô me lembrando direito das distâncias, mas é parecido com isso aqui, essa curva aqui, não mais não, porque, ainda não tô vendo a cidadezinha, é mais ali na frente, porque tem a cidade que agora eles chamam de Pueblo Machu Picchu, que era Águas Calientes, ela ainda não tá aparecendo aqui, então não é aqui não, é só um morro aqui que faz uma curva, aí antes de Machu Picchu, tem a cidadezinha, tem uma curva e tem a cidade, Machu Picchu, só que não é ali não, as indicações estão erradas, oxe, morri, bom, tive que trocar de avião, porque, eu estressei o outro avião, e aí resolvi pegar um avião mais, mais potente né, pra não demorar muito, isso aqui é um turbo próprio né, então tô passando agora aqui do, do lado do, do Verônica né, e a gente vai chegar em Machu Picchu, se eu não me engano é aqui na frente ó, você tem essa curva aqui, e aí depois da outra curva a gente vai chegar em, a gente chega em, em águas calientes né, que hoje tem outro nome, chama Pueblo Machu Picchu, e aí a gente vê Machu Picchu na curva, e aí, parecia esse aqui, mano não, vamos ver onde é que é, tamo indo então, essa, a estrada de ferro aqui vai na selva né, esse caminho aqui era meio, impossível do pessoal fazer, então por conta disso, a, os espanhóis vão sempre ali por trás né, não sei qual é a qualidade aqui do, do, do Flight Simulator aqui nessa região, é, mas tô descendo aqui o Urubamba, ó, aqui é o Salcantai, ali, ali, ali é, aqui é o povoado de Machu Picchu, águas calientes, então aqui na frente é Machu Picchu, é esse morro aqui, a gente já pode ver aqui ó, a subida aqui dos, como é que sobe né, aqui é a cidade de Machu Picchu, aqui é o Wainapitchu, mas ele não, não tá representado, corretamente não, a gente pode ver Machu Picchu, aqui ó, o centro, isso aqui é a subida, o hotel, é, aqui a gente tem uma represa, aqui na frente, e o rio que sobe aqui, pra Vilcabamba, que é o que a gente vai fazer, então aqui na frente, a gente tem uma ponte, tem uma represa, e aqui tem um vale, que a gente sobe, só que eu não tenho certeza qual que é, acho que não é aqui não, acho que não é esse aqui não, acho que é mais na frente, aqui tá muito índrome, será que é aqui, acho que é aqui, acho que é aqui ó, não é pra lá não, tô meio perdido aqui, mas a gente se acha, acho que é aqui por trás, um pouco mais pra frente ali, aí tem um vale mais aberto, não é um vale tão, vai no meio das montanhas não, aqui vem a estrada ó, que saiu por trás do Verônica ali, que é o Verônica, e vem a estrada por ali ó, ela deve ir por aqui, e aqui na frente, que deve entrar um vale, aqui por trás dessas montanhas, isso aqui não é neve não, isso aqui é nuvem, é da fotografia né, eu acredito que é aqui que é a entrada, pra ficar bom em vão, pra ficar bom em vão, pra ficar bom em vão, é alto aqui hein velho, eu acho que a entrada é aqui ó, eu acho que a entrada é aqui ó, porque a direita não tem nenhuma montanha nevada, só tem a esquerda, então a entrada tem que ser por aqui, a gente vê que a direita aqui, as montanhas são mais baixas, e aqui a esquerda que fica só a Kantae, então é esse vale aqui, aí tem uma cidade chamada Rua Cancale, que não deve ser muito longe daqui não, aí a gente vai na direção de uma cidade chamada Víticos né, ela foi famosa lá na época dos Incas, e aí tem algumas, alguns templos lá né, a gente vai subir ó, a gente tá vindo aqui o avião, vocês veem que a gente vai subindo esse vale aqui, e ele vai chegar lá no fundo, tem uma altura muito grande, então o que acontece, aqui em cima é que fica o tal de Pampaconas né, e aqui por trás é que fica aquela proposta do cara né, e a gente vai não só pra ver a proposta do cara, mas a gente vai pra direita ali depois daquela subida, que é onde é Espírito Pampa, aqui ó, então estamos subindo aí ó, aqui ó, aqui ó, aqui ó, aqui ó, vamos subindo lá o rio, é que aqui os povoados, tudo é tão pequenininho, que a gente não consegue nem reconhecer aqui, é tudo pequeno, tá vendo, mas dá pra ter uma noção, que tem montanha alta de tudo que é lado né, ali é o Salcantaia, aqui é que é aquela montanha, que fica na frente do, do cara lá, não é mais a frente né, do que, da proposta do cara, vamos ver, vamos olhar melhor quando tiver mais perto, aqui ó, tô indo lá pro fundo né, aqui não dá pra reconhecer, que a resolução da fotografia aérea, aqui não é muito boa né, não dá pra ter certeza aqui ó, mas o vale é esse aqui mesmo, tem um outro caminho aqui, que leva lá pro Salcantaia, aqui acho que é Pumazilo, o nome desse aqui, aí esse, esse troço vai fazer uma curva pra direita, pra esquerda se não me engano, mais a frente ali, aqui tem umas subidas ó, acho que é aqui ó, aí vira a esquerda, aí nessa região aqui a esquerda, é que fica o, aqui é Víticos né, aí é Pussiura, é, e aqui é justamente a direita aqui, aonde tem essas montanhas, é que o pessoal tem que subir, quando chega no final desse vale aqui, você tem que subir nessas montanhas aqui ó, deve ser uma subida bizarra né, vamos subir aqui ó, vamos passar, os vales levam até as montanhas, aqui são os caminhos que vão pra Choquequiral, lá pro outro lado né, aqui ó, deve ter umas trilhas aqui né, no meio dessas montanhas, porque aqui pra direita ali ó, quando cai, é que vai pra Espírito Pampa, e aqui em frente, é que vai pra, pra, pra aquela ideia, aquela montanha ali ó, é a que fica na frente do, da proposta do cara entendeu, é um lugar muito interessante, você vê que não tem população aqui, é bem abandonada, porque é alto né, já que tem uns 4 mil metros de altura, então não tem quase ninguém aqui não, justamente depois desse, dessa subida toda aqui, é que ali naquele buraco ali à direita, vai pra Espírito Pampa, e aqui atravessando reto, é que vai dar naquele local lá dos caras entendeu, a proposta nova aí, aqui a trilha aqui ó, o caminho né, depois a gente desce por ali pra ver, primeiro, eu vou no lugar do cara lá, uma região bem aberta né, aqui é que é descida pra selva lá, do Espírito Pampa, aqui tem um lago ó, outro lado, esses lados aqui ó, é que a gente desce pra lá ó, ali é que é Espírito Pampa, depois eu vou descer por ali ó, aqui é onde o cara sugeriu, isso aqui é o rio Pampa Conas, que vai dar no rio Apurima, aqui lá no fundo, aqui à direita, tem as montanhas né, ó, lá embaixo é o Salkantai, e aí ele desce esse rio aqui, então a proposta dos caras, é que desce nesse rio aqui, e lá naquela montanha que a gente está vendo ali na frente ó, essa aqui ó, é aonde eu acho que é aqui, ou é aqui ou é mais ali na frente, vamos ver qual que é, uma coisa interessante, é que é citado várias vezes, que os caras saiam pelo Apurima, aqui, é, sair por aqui pela Apurima, que parece mais fácil, que está aqui embaixo né, o outro lá, parece ser mais complicado, vamos ver aqui, então tem essa descida aqui, esse rio, acho que é aqui, é, o que ele diz é o seguinte, é que aqui é que ficaria aquele, é, Marcanai né, aqui desse lado, e, a cidade perdida seria aqui, segundo eles, fazem acúmulo aqui, é um lugar interessante, mas o elev é bem, bem violento né, fazer a curva aqui, para vocês verem, é aqui tá, aqui é a bifurcação do rio, a gente vai fazer a curva aqui, aqui é a bifurcação do rio, e ele diz então, que aonde ele achou, o que ele chamou lá de Ratunho, o rio Cabamba, ele fica exatamente aqui, quer ver, aqui ó, esse lugar aqui, então ele diz que a Ratunho, viu que a Bamba é aqui ó, exatamente aqui, eu me lembro do mapa, Jota, vocês lembram, eu mostrei aqui ó, então segundo ele, fica escondido ali né, vamos dar uma olhada agora, e no Espírito Pampa, então vou subir o rio de novo aqui, ó, ele diz que é aqui ó, tá certo ó, ele diz que é aqui ó, essa região aqui, interessante, me pareceu muito acidentado, muito remoto, para ser um lugar que os caras vão e vêm 500 vezes, entendeu, vamos ver como é que é isso aqui no vale do, do Espírito Pampa ali, no vale do Concebidaioque, que é o nome do rio né, esse aqui, o nome desse rio é Pampaconas, assim, olhando o lugar, não me parece que, que seja não, é esse vale aqui ó, vou já fazer a curva, que a gente vai descer aqui nesse buraco, eu quero ver como é que é isso, então eu fiz aqui um atravesseiro né, para a gente descer pelo vale aqui, até chegar em Espírito Pampa, que é aqui ó, o que a gente vê, que é uma região, também bastante acidentada né, onde você, tem uma descida de 4 mil, para 1.500 metros né, de altura, isso aqui chama Vista Alegre né, essa montanha aí, então a gente vê que, a trilha vem por ali né, e ela desce por esse vale aqui, que deve ser um vale meio chato né, porque é quente né, a única coisa que eles dizem que, esse caminho não era apropriado para cavalos, o que é estranho, até porque depois eles chegaram com cavalos né, eles mudaram a cidade lá para cima, para Viu Cabamba, então estou descendo aqui o rio, aqui é Vista Alegre né, a gente vai ter um entroncamento, bem a frente aqui, em algum momento, ali eu acho, quando aparecer esse entroncamento, é porque a gente chegou em Espírito Pampa, não me parece que seja um caminho muito difícil, de trafegar, apesar do rio, chegar bem perto ali né, não está me parecendo um caminho muito difícil, mas parece mais protegido, até porque tem um problema que é o seguinte, na história, eles fogem, na direção de um povo das selvas, eles viviam exatamente aqui, então, não tem como o cara sair de lá, e vir para cá entendeu, então teria que ser um treco desse aqui mesmo, aí está chamada Quilabamba aqui, mas aqui acima, estamos descendo o rio aqui ó, é aqui ó, tem outro rio que vem por aqui, está vendo, essa região aqui é exatamente Espírito Pampa, acho que é aqui, aqui ó, deixa eu ir mais baixo aqui para ver, deixa eu ir mais baixo aqui para ver, não, não é aqui não, acho que é mais embaixo, o rio continua indo aqui né, o rio continua indo aqui né, é aqui parece uma selva mais intrincada né, não consegue ver um rio aqui, acho que é mais aqui na frente, tem outro rio vindo por aqui, o cara aqui eu acho que eu já estou perdido aqui velho, não era para ser tão longe não, acho que é lá em cima mesmo, ali tem uma cidade chamada Kitene, acho que era naquela curva que eu falei mesmo, é ali mesmo, bom, mas era isso, estava querendo mostrar aqui mais ou menos como é que era a região, para sentir mais ou menos como é que é o negócio, e, e ter uma ideia né, bom, pelo que eu vi aqui, me parece que é mais possível que seja Espírito Pampa mesmo, só pelo visual aqui, é uma região mais inacessível do que a outra, a gente vê as montanhas ali no fundo ó, então é aquilo ali ó, Espírito Pampa, acho que é aquela curva ali ó, onde vem o rio pela direita ali, tá vendo, mas eu não reconheci muito das fotografias não, não sei se aqui o relevo ó, Flight Simulator não é muito, assim preciso né, a gente já viu lá em Machu Picchu que não era né, então mas, essas montanhas altas aqui ó, acho que tem que ser aqui, senão ficaria muito longe, acho que é aqui mesmo, e aqui não está reproduzindo muito bem, seria aqui nessa junção aqui, mas aí ficaria realmente o acesso ruim ainda, engraçado, tem que olhar no mapa isso aí, para ver melhor, mas pela distância, não é isso aqui cara, não é aqui não, vou ter que olhar no mapa para ver melhor, não é aqui não, é lá embaixo mesmo, mas era isso, então era isso que eu queria mostrar, acho que é ali ó, onde eu tinha visto né, acho que é aqui ó, é esse, essa planície aqui na frente, tá vendo, acho que tem uma planície aqui na frente ó, eu acho que é aqui, mas é bem inacessível né, tem um rio que vem por aqui, só que eu não identifiquei, bom, é isso, depois eu vou olhar no mapa melhor, então é isso pessoal, .